Nós falamos o mundo e o nosso asso com relação ao Conselho Fidelar, em Varuzio e Itapuano, e saiu uma matéria no último dia 5 de fevereiro de 2015, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim, a opinião, não recupera o menor do valor e despropece a sociedade. E aí eu vou ler só um trecho desse lançamento e nós vamos chegar aonde o nosso importante objetivo nessa casa. O Estado do Rio de Janeiro apreende a cada 60 minutos uma criança ou adolescente por infração criminal. Ano passado, o número de jovens e fatores levados ao Ministério do Público ou Departamento Geral de Ações Socieducativas, que é o novo décado, quase foi com 1.400, triplicou em relação a 2010. O levantamento do novo décado mostra que a ligação com o tráfico de drogas é responsável por 41% desses recorimentos, a tráfico de roubos e fúzios por outros 41%, com variações indicadoras de perfil das ligações. Então, essa é uma realidade que seguramente se reflete em outros estados. Então, só que nós possamos fazer uma reflexão, porque nós estávamos nos cobrando, estávamos nos cobrando da Secretária de Assistência Social e do Secretário de Esporte, é que essas ações envolvem o município de Móveis do Icavacoa, porque isso aqui é uma matéria do Estado. E isso é o que reflete o nosso município. Então, uma má gestão, igual vem fazendo esse governo, é um reflexo de uma terça de uma qualidade, uma terça de uma qualidade em cima do nosso solo. E aí eles vão parar em pegar. E futuramente eles vão parar nos centígrados. E futuramente no cemitério, que hoje, infelizmente, o Correio Sul não tem mais lugar para iterar os centígrados queridos. Então, esse é o caminho. Primeiro, não pegaram. Segundo, presídio. E depois, o outro. Enquanto isso, o dinheiro público é gasto, como não deveria ser gasto. Então, eu peço aqui, a Secretária de Assistência Social, a Secretária de Esporte, a chefe da iniciativa, que possa refletir mais com relação aos nossos jovens. Porque isso vai refletir no futuro, não hoje. Isso aqui já tem 41% de convite com trocas, e os outros 41% com roubos e furos. Então, no futuro, isso é um perceptual que já é muito grande hoje, mas futuramente vai se passar muito mais do que isso. Então, aleatona a nossa sociedade.